A mão direita à frente, a mão direita atrás A mão direita à frente e balança e sem parar O danço de rock gosta de dirigir e no lugar É assim que a gente faz A mão esquerda à frente, a mão esquerda atrás A mão esquerda à frente e balança e sem parar O danço de rock gosta de dirigir e no lugar Fico feliz de estar em sua casa Ele tem uma voz e dança, aleluia Fico feliz de estar em sua casa Ele tem minha força a adorar Medita o nome do Senhor, sou a igreja Medita o nome do Senhor É o nome do Senhor Medita o nome do Senhor Prazer em mim Eu sou a igreja Eu sou a igreja Amor, esse barco é da hora Eu sou a igreja Mestas de cima da hora Eu sou a igreja Na igreja É, 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 assim, assim Eu sou te ensina com a terra, Deus dá no brilho Se o meu pezinho tá me levantando Com o seu salão é assim, desativado até o fogo Especialmente de vez, assim, assim, não é pra cá Olha que valeu, ninguém vai querer parar É, 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 é Que não tem o trabalho de você É assim, é assim Essa é a alegria do Senhor das 12 mil É, é assim, é assim Que não te ensina a sua terra, Deus te abençoe É, assim, é assim Essa é a alegria do Senhor das 12 mil É, é assim, é assim Vem pra finalizar O que é isso? De profecia para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, um progresso grande Tirar, tirar, se parar, com Deus eu sou gigante Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pula, pula, pula Ó Pula, pula, pula Vem se até se pula Pula, 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 descanse a turma É muito mais legal Deixa ir um pouco de um barulho Pula, 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 descanse a turma Se é um beato que se troca no seu corpo É muito mais legal Deixa ir pra ver, pula, descanse a turma É muito mais legal Música Para a alma e a mão que só saia, porra da peleia Ele não tem amor Tá cheio de amor Se coloca a paladina e seu coração tá cheio Tá cheio! Se coloca a paladina e seu coração tá cheio Tá cheio de temor Tá cheio de amor Que tarde você vai Para a alma e a cidade está no ar Para a alma e 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 a alma Para a alma e 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 Abre-me, pera-me, pera-me, eu sou um grande Que amor é no meio do seu povo libertar Sempre está no coração, toda a mulher Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tomei, 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 tomei O que é isso? 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 Coração tá cheio, tá cheio Mas eu não tinha medo que a boca ia falar a mesmo Tá cheio de humor Tá cheio da autoridade do cinema Parabal, cidade extra Parabal, na noite o coração Pressiona o meu avião Deixa ali o corpo do meu avião Ovelhe a sabão de Deus Simples das no coração Glória a Deus Lê que lindo o bebê O cére tem e salto No vestírio em balança Vamos, quem é que vem? Onde é que se enlouça a nossa presidência? O março não está na hora, o março não está Se quer cantar, se quer se enlouca Que a voz é doer, do que eu vou libertar Simples no seu coração, cuida da luta O março não está na hora, o março não está Se tem de будут com a noite Pois como vou me dar, o março não está Ele te guia que se enlouca O março não está na hora que você se enlouca E a manhã no meio, isso é o ombro de dejar A manhã no chão vai chorar, só para ser A manhã no chão vai ar e a rua da pele É o vento de graça, tá? Que faria, Jesus, não é não A manhã no chão vai chorar, só para ser A manhã no chão vai ar e a rua da pele É o vento de graça, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.